Música Amados irmãos, telespectadores da rede vida de televisão do canal da família. Dirijo uma saudação carinhosa, uma boa tarde para você e lhe convido para juntos agora participarmos do ápice da vida cristã, ou seja, a celebração da Santa Missa. Juntos, celebrando neste dia a memória de São José de Anchieta, conhecido como apóstolo do Brasil. Comecemos nossa celebração. Amém. 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 Levanta-te e vai a Sarepta dos Sidonios e fica morando lá, pois ordenei a uma viúva desse lugar que te dê sustento. Elias pôs-se a caminho e foi para Sarepta. Ao chegar à porta da cidade, viu uma viúva apanhando lenha. Ele chamou-a e disse, por favor, traze-me um pouco de água numa vasilha para eu beber. Quando ela ia buscar água, Elias gritou-lhe, por favor, traze-me também um pedaço de pão em tua mão. Ela respondeu, pela vida do Senhor, teu Deus, não tenho pão, só tenho um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na jarra. Eu estava apanhando dois pedaços de lenha a fim de preparar esse resto para mim e meu filho, para comermos e depois esperar a morte. Elias replicou-lhe, não te preocupes, vai e faz-lhe como disseste, mas primeiro prepara-me com isso um pãozinho. E traz-o. A farinha da vasilha não acabou nem diminuiu o óleo da jarra, conforme o que o Senhor tinha dito por intermédio de Elias. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Sobre nós, fazei brilhar o esplendor da vossa face. Sobre nós, fazei brilhar o esplendor da vossa face. Quando eu chamo, respondei-me, ó meu Deus, minha justiça. Vós, que soubesses aliviar-me nos momentos de aflição, atendei-me por piedade e escutai-me em oração. Sobre nós, fazei brilhar o esplendor da vossa face. Filhos dos homens, até quando fechareis o coração? Porque amais a ilusão e procurais a falsidade? Sobre nós, fazei brilhar o esplendor da vossa face. Compreendei que nosso Deus faz maravilhas por seu servo, e que o Senhor me ouvirá, quando lhe faço a minha prece. Sobre nós, fazei brilhar o esplendor da vossa face. Se ficar desrevoltados, não pequeis por vossa ira. Meditai nos vossos leitos e calai o coração. Sobre nós, fazei brilhar o esplendor da vossa face. Muitos, há que se perguntem, quem nos dá felicidade? Sobre nós, fazei brilhar o esplendor da vossa face. Sobre nós, fazei brilhar o esplendor da vossa face. Vós que me desses, ó Senhor, mais alegria ao coração, do que a outros na fartura do seu trigo e vinho novo. Sobre nós, fazei brilhar o esplendor da vossa face. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Vós sois a luz do mundo. Brilhe a todos vossa luz. Vendo eles, vossas obras, dêem glória ao Pai Celeste. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com o que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, se não para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muitos telespectadores se põem de pé. Fique à vontade, querido irmão, querida irmã, para que possamos meditar essa palavra tão bonita, rica teologicamente, que nos foi proclamada. Aliás, a liturgia da palavra hoje, ela nos traz profundas reflexões. Eu quero começar fazendo uma pergunta. Você se lembra do seu catequista? Você se lembra de quando foi catequizado pela primeira vez? É muito provável que essa catequese tenha ocorrido quando você ainda era criança ou mesmo adulto. Hoje nós celebramos a memória de um grande catequista, São José de Anchieta, conhecido como apóstolo do Brasil. Aliás, São José de Anchieta, jesuíta. E o nosso Papa Francisco, que também é jesuíta, tem um carinho muito especial, inclusive por São José de Anchieta ter evangelizado a nossa América do Sul, sobretudo o Brasil. São José de Anchieta foi caridoso. São José de Anchieta assumiu a missão e, como diz o Evangelho, foi sal da terra e luz do mundo. Ora, como missionário, não ficou preso às suas raízes, não quero sair do meu país, não quero sair da minha localidade, não. Ele avançou para águas mais profundas, chegou ao Brasil, certamente encontrou muitas dificuldades, tantas. E ele catequizou os índios. E muitos poderiam perguntar, mas será que São José de Anchieta não respeitou a cultura indígena? Respeitou? Agora, Nosso Senhor Jesus Cristo não é propriedade só de um continente? Nosso Senhor Jesus Cristo não é propriedade de ninguém? A mensagem do Evangelho não é só para a Europa, só para a Ásia, também é para a América, é para todos os povos. São José de Anchieta catequizou. E ele nos mostra, hoje lembrando dele, que é possível, sim, pregar o Evangelho sem desrespeitar a cultura, inclusive a cultura dos nossos amados irmãos indígenas, primeiros habitantes do nosso país. Ora, meus irmãos, da mesma forma como São José de Anchieta, na primeira leitura, o profeta Elias se dirige e a cena é dramática. Havia grande fome naquela região, tudo começou, para que contextualizemos, tudo começou depois da divisão em que reinou Saúl, Davi, Salomão. Depois desses três reis, Israel teve uma ruptura, uma divisão, Reino do Norte e Reino do Sul. E em uma determinada ocasião, não chovia, as pessoas passavam fome, e Elias, ele não se dirige para a casa de um rico, para a casa de um nobre, para a casa de um sacerdote, ele vai para a casa de uma pobre viúva. Ser viúva, nesses tempos da Bíblia, é muito diferente do que ser viúva nos dias de hoje. A cena, como eu disse mais uma vez, enfatizo, é dramática. A viúva esperava, só tinha um pouquinho de pão, ela ia fazer o pão e depois esperar a morte, ela e o filho, porque ninguém socorria a viúva naquele tempo. Mas o profeta diz, não vai faltar o óleo, não vai faltar o alimento. E ela se depara com essa situação, eu posso atender o pedido dele, ou seja, confiar, teologicamente o que está por trás disso, confiar. Eu posso confiar na palavra, ou eu posso fazer o pão, comer e esperar a morte. O que essa viúva faz? Ela confia na palavra do profeta, ela acredita na palavra de Deus e reparte o pão, alimenta. Qual é a consequência disso? Não faltou óleo, não faltou trigo, é fato que ela não ficou rica, não, mas não faltou o necessário para sobreviver. Ela confiou na divina providência e choveu. Da mesma forma, meus irmãos, no evangelho de hoje, nosso Senhor Jesus Cristo pede que sejamos sal da terra e luz do mundo. O que é ser sal da terra? Ora, se a gente, por exemplo, se alimenta, tem uma comida sem sal, essa comida tem graça? Não, é insosso, não tem sabor. Agora, por outro lado, se a gente salga demais, não dá para digerir essa comida, não fica boa. O que é o equilíbrio? É ser sal na medida correta, testemunhar o Senhor, ser sal da terra e luz do mundo é assumir o protagonismo cristão das nossas vidas, o espírito missionário que mora em você. você é povo eleito do Senhor, é escolhido. A luz do mundo não significa que você será um grande artista, uma pessoa em que todos os outros se curvarão para te ouvir. Não é nada disso. Mas luz do mundo significa fazer brilhar a fé que você testemunha com os seus próprios atos. Você pode ser sal da terra e luz do mundo na sua casa, na família, na escola, no trabalho, todo instante dando testemunho da sua vida cristã, do seu chamado à santidade. Meus irmãos, é muito rico todo o evangelho. É muito rica a proclamação de toda a liturgia da palavra, mas tenhamos em mente esses três pontos. A missionariedade, que aprendemos com São José de Anchieta, hoje celebrado, sabendo que devemos evangelizar e respeitar também as culturas. Segundo ponto, saibamos partilhar, confiando na palavra de Deus, não vai nos faltar o necessário. Terceiro ponto, seja sal da terra e luz do mundo, assuma o protagonismo da sua vida. Não tenha medo de ser cristão, não tenha medo de ser católico. Nosso Senhor Jesus Cristo caminha conosco. Quem nos separará do amor de Deus? Nem a morte nos separará. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós agora faremos o nosso ofertório. Pão e vinho serão apresentados ao altar do Senhor e se tornarão nosso próprio alimento, o corpo e o sangue do Filho de Deus. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e que para nós se tornamos, e para nós se vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Pelo mistério desta água e deste vinho, possamos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou a assumir a nossa humanidade. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e que para nós se vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. De coração contrito e humilde, sejamos, Senhor, acolhido por vós, e seja o nosso sacrifício de tomado oferecido, que vos agrade, Senhor nosso Deus. Lavai-me, Senhor, de minhas faltas, e purificai-me dos meus pecados. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Olhai, ó Deus Todo-Poderoso, as oferendas que vos apresentamos na festa de São José de Anchieta, e concedei-nos imitar os mistérios da paixão do Senhor, que agora celebramos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Oração eucarística número 2, para você que deseja acompanhar na sua casa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação. Dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva, pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade, reunir um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele, os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedem-nos também a nós, associar-nos a seus louvores, dizendo a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Osana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Osana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. santificai em nossa oferenda, ó Senhor, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão. Ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta e nós vos suplicamos que participando do corpo e sangue de Cristo sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Odilo e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tem de piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedem-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo, amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco, o amor de Cristo nos uniu. Querido irmão e irmã, paz de Cristo para você, para a sua família, para todos que estão aqui também participando, equipe técnica, e paz para o nosso planeta. Na sua casa agora, pode recitar o Cordeiro de Deus, enquanto o Padre faz a fração do pão. Esta união do corpo e do sangue de Jesus, o Cristo Senhor nosso, que vamos receber, nos sirva para a vida eterna. Senhor Jesus Cristo, o vosso corpo e o vosso sangue, que vou receber, não se torna em causa de juízo e condenação, mas por vossa bondade, ser um sustento e remédio para a minha vida. Amém. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de quem treze em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo de Cristo, me guarde para a vida eterna. Amém. Caríssimo irmão e irmã, sabemos e lembramos muito de São Tomás de Aquino, que nos ensina que a comunhão espiritual, consiste no desejo ardente de receber Jesus, mesmo que isso não seja possível por enquanto. Faça sua comunhão espiritual e peça que Jesus preencha o seu coração. Amém. 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 Amém.